Olá amigos do SBT News, hoje eu estou em Israel, mais precisamente na cidade de Jerusalém com um grupo de investidores brasileiros. Olha, estamos aqui em uma missão de negócios, uma missão para entender a nova economia aqui em Israel, conhecer de perto esse ecossistema, fazer parcerias e co-investimentos com outros investidores locais e claro, conhecer as famosas startups como o Waze, por exemplo. Israel é considerado um dos maiores polos de inovação, alta tecnologia e pesquisa e desenvolvimento do mundo, um país que ficou conhecido mundialmente como Startup Nation e o conceito Hutzpah, que está aqui na camisa da nossa missão. Olha, nesse artigo aqui no SBT, eu te explico por que e como Israel, apesar de pequeno, territorialmente com apenas 22 mil habitantes e rodeada de inimigos, se transformou em uma potência mundial em startups. Leia o artigo agora aqui no SBT News.